A CONCURRENTE NÚMERO 2 A Dona Alzira Fonseca a começar o ataque com o seu problema da surdez. Atenção, minha querida, guardo os seus trunfos para mais daqui a pouco, porque ainda não começámos a jogar. Agora sim, feitas as apresentações, vamos dar início ao concurso. 3, 2, 1, começa! Tenho bicos de papagaio. Tenho diabetes. Tenho reumático. Tenho osteoporose. Sofro do estômago. Tenho... Problemas de memória. Faço retenção de líquidos. Tenho às vezes umas picadas nas costas que parece que se me arrebentam um saco de água quente na espinha. Tenho o sida. Tenho barizes. Sofro dos intestinos. Hoje de manhã dou uma cabeça. Só tenho um pulmão. Só tenho um fígado. Passo. Não me posso dobrar. Tenho falta de apetite. Muitas vezes dou-me uns calores sempre que como tudo o que seja carne vermelha, que parece que fico com afrontamentos. Faço alegiores de laticínios. O meu bichinho de baixo já me tem dito que muitas vezes acorda com a minha especturação. E bom, chegámos ao fim do nosso tempo. Então, minhas queridas, como é que se sentem? Isto é muito difícil aqui. Lá em casa é muito mais fácil. Só agora é que eu me lembrei do câncaro. A pessoa aqui está nervosa. Eu lá em casa chego-me a lembrar de radiografias que fiz em 1956. Bom, vamos então recorrer ao nosso estimado júri, para saber quem é a vencedora do concurso em que duas velhas competem para ver qual das duas tem mais doenças. Júri! O júri decidiu atribuir a vitória à dona Hermelinda e aproveita para informar a dona Alzira que os sintomas que apresenta indicam que vai ter uma trombose nos próximos três segundos. Uma trombose? Mas quem é eu? Eu tenho uma chave de ferro. Bom, e eu volto de face. Sendo assim, a dona Alzira acaba de provar que é de facto destas duas velhas a que tem mais doenças. E é a grande vencedora. Lutuda! Ela está a fingir. Ela está viva. Olha, olha. Mexeu-se. Ela ainda está viva. Não estás? Podes parar de fingir, velha gaiteira. Para de fingir. Estás a mexer. Olha ela. Olha ela.